Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui porque essa semana tem uma pessoinha que está de aniversário, sim, o meu aniversário é essa semana, não esquece, dia 15 de abril, quinta-feira, é meu aniversário, e por isso, mesmo estando em quarentena, eu vou querer comer um bolinho de aniversário, né? Eu mereço! E aí, como eu estou no meu bairro novo, eu não conheço nenhum bolo de aniversário bom aqui por perto! Eis que eu lembrei de quê? Do nosso vídeo de melhor versus pior, versão bolo de brigadeiro! Sim, eu vou pedir um bolo de brigadeiro pra gente provar aqui, e depois eu comer no meu aniversário! Olha, eu vou confessar que bolo de brigadeiro é uma coisa que pode ser muito boa, muito maravilhosa, muito incrível, mas pode ser muito ruim! Porque se o bolo vier esfarelado, vier com gosto de farinha, vier seco, nossa, tem muita coisa pra levar em consideração um bolo! Então, bora, 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 lá pro aplicativo, gente, que difícil de falar, lá pro aplicativo de delivery, pedir os nossos bolinhos! Então, é o seguinte, coloquei aqui, bolo, encontrou 1.348 estabelecimentos, 9.371 bolos! Ah, mas assim não vale! Vou colocar aqui direto o bolo de brigadeiro, porque eu quero um bolo de brigadeiro no meu aniversário! Aham, muito melhor! Agora sim da... Nossa Senhora! Gente, eu já tô salivando só de ver aqui! Hum, 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 que delícia! Jesus, que delícia! Então, é o seguinte, acabei de pedir as duas fatias, porque eu pedi fatia, né, gente? Eu estou aqui como livre, leve e... Então, eu não vou pedir dois bolos gigantescos, só pra 1,56m de ser humano, né? Então, a informação que eu tenho pra você é que o estabelecimento de maior avaliação tem a avaliação 5.0. É a maior de todas, tipo assim, a maior da maior da maior da maior, não tem mais do que 5.0. Então, realmente, é delícia! Já o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 3.4. Não é horrível, mas também perto de 5 tem uma longa caminhada pra chegar no 5. Uma coisa que vocês sempre me pedem é a respeito dos valores. E eu vou confessar pra vocês que eu fiquei chocada, que realmente tem uma diferença bem grande entre um e outro. A fatia do bolo de brigadeiro da melhor avaliação custou R$22,40. Já a fatia do bolo de brigadeiro de pior avaliação custou R$12,00. Gente, é praticamente o dobro do valor. Eu sempre falo pra vocês que, às vezes, não é uma super diferença, mas se a gente pensar que vai comprar 10 fatias, vira uma diferença absurda. Então, agora, bora aguardar esses nenéns chegarem. Enquanto isso, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso. Tcharam! Os protagonistas deste vídeo chegaram. Este é o bolo de brigadeiro de pior avaliação e este é o bolo de brigadeiro de melhor avaliação. Confesso que eu fiquei um pouco chocada com esse bolo, porque ele parece um mousse. Bom, enfim, né? Bora provar. Vou confessar que esse de pior avaliação tá me dando água na boca. Olha a quantidade de brigadeiro que ele tem. Então, vamos ao que realmente interessa, que é provar essas belezuras. Gente, eu vou confessar que, assim, fisicamente falando, eu prefiro muito mais esse de pior avaliação. Eu gosto, assim, cheio de brigadeiro, sabe? Tipo, assim, tá transbordando brigadeiro pra todos os lados. E esse aqui, ele parece ser mais um chocolate, assim, mais cacau, sabe? Menos doce, aquela coisa mais adulta. Veio de um lugar bem chique. E que, inclusive, eu já tinha ouvido falar desse lugar. Realmente, talvez o preço tenha a ver com isso, que é um lugar bem chique de São Paulo. Mas, enfim, também é bonito. Mas esse aqui, fisicamente falando assim, se eu fosse numa padaria e visse os dois, eu não ia pensar duas vezes antes de pegar esse aqui. Comentem aí embaixo se vocês também são assim. Eu vou muito pela cara da coisa, sabe? Pela apresentação, pelo bonitinho. Eu sou muito assim. Mas vamos provar, que só provando a gente vai saber. Então, vamos lá! Vou começar pelo de pior avaliação. Esta coisinha linda e maravilhosa que está olhando pra vocês neste momento. Olha isso. Eu tirei aqui que tinha caído e botei em cima, né? Porque, na realidade, ele estava em cima. Nossa Senhora, esse bolo tem uma cara de ser muito, incrivelmente maravilhoso. Já estou ansiosa por esta mordida. Olha, super fofinho! Eu apertei ele assim, ele fez... Então, vamos lá! Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Gente, que bolo maravilhoso! Socorro! Sabe o que é isso, né? Olho gordo de vocês aí de casa. Fizeram o meu bolo cair. Estou apaixonada, quero ficar aqui comendo. Vamos conversar aí. Impecável. Juro, impecável. Olha o tanto que esse bolo é fofinho aqui nessa parte. E ele tem muito brigadeiro. Gente, eu estou chocada que isso aqui foi avaliado como pior avaliação. Eu juro. Nó! Então, agora vamos para o de melhor avaliação. Que eu já falei pra vocês. Realmente, assim, fisicamente, a mim, ele não é atraente. Mas, ele parece também ser bem... Ele parece um mousse, assim. Vamos ver. Que delícia! Gente, é muito gostoso. E ele desmancha na boca. Não sei explicar, mas, realmente, vocês vão ver uma grande diferença entre um e outro. Porque ele não é tão fofo quanto o outro. A cobertura e o recheio dele são molinhos. Porém, o bolo em si, ele é meio embatumado, assim. Ele é visivelmente embatumado. Ele é uma coisa um pouco mais massa do que, de fato, um bolo. Mas, ele é muito saboroso. Muito mesmo, assim. Quem vê cara, não vê coração, né? Porque eu, aparentemente, vendo ele assim, eu achei que ele era daqueles doces que não são tão doces. Me enganei. Ele é super doce, tanto quanto o outro. Vou dar mais uma provadinha aqui. Olha, realmente, me surpreendeu, positivamente falando. Porque, de cara, assim, eu nunca pediria esse bolo. Mas, assim, naquelas, resumindo, eu prefiro muito mais o de pior avaliação. Eu consigo comprar praticamente dois pedaços desse bolo com um pedaço desse bolo. Então, realmente, com relação a custo-benefício... Eu tô até salivando, gente. Não tô nem conseguindo falar direito. Eu tô com o saborzinho desses brigadeiros. Os dois brigadeiros são incríveis. Mas, esse bolo, ele desmancha na boca. Ele é fofinho. Ele é muito gostoso. Esse aqui já é um pouquinho mais... É um mousse, assim, sabe? Então, como bolo de brigadeiro que eu quero pro meu aniversário, eu, com certeza, vou pedir o de pior avaliação. Até porque eu vou pegar um maiorzinho pra minha família. E aí, vai sair, ó... Mais barato. Tudo incrível. Tudo maravilhoso. Mas, agora, vamos ver as avaliações. O porquê que essa coisinha mais linda, mais focinha, mais gostosinha, mais docinha, delicinha... Foi avaliada com uma avaliação tão ruim. Vamos lá. Melhor avaliação. Suzana, 5 estrelas. Melhores bolos de São Paulo. Brigadeiro é sensacional e dá vontade de comer pra sempre. Realmente, ele é o bolo que tu come pra sempre. Ele não enjoa, sabe? Ele é gostoso e doce na medida certa pra não enjoar. Esse aqui já é um brigadeiro mais enjoativo. Mas que vocês sabem que a formiga aqui não enjoa nunca. Luzia, 5 estrelas. Bolo super molhadinho e na medida certa do doce. Super recomendo. Medida certa do doce. Eu super concordo. O super molhadinho que eu não acho ele tão molhado quanto esse. Eu acho que ele é meio mais uma pasta do que, de fato, um bolo molhado. Há sentido? Juliana, 5 estrelas. Bolo de brigadeiro da Pé é meu doce preferido no mundo. Sempre impecável. Pode ser, pode ser. Realmente, assim, minha mãe, por exemplo, gostaria muito mais desse do que desse. Michelle, 5 estrelas. Bolo de brigadeiro com ingredientes de muita qualidade. Você percebe que a prioridade é qualidade sempre. Realmente, eu achei o bolo impecável, assim, sabe? Tipo assim, ele chegou numa embalagem fofinha. Ele realmente, assim, apresentavelmente, ele é bonito. Não vou ficar defendendo também horrores. Mas concordo com o que as pessoas falam. Pior avaliação. Juli, 1 estrela. Pior bolo que já comi. Gosto de farinha e sem recheio. Vamos lá. Vocês mesmos vão me dizer. Aonde que não tem recheio aqui? Meu Deus. Eu vou até responder esse comentário da Júlia aqui, afirmando que neste momento tem recheio. Porque é uma coisa que pode acontecer. Às vezes trocou o dono. Às vezes trocou quem faz os bolos. E aí fica essa avaliação ruim de uma coisa que não tem nada a ver do que tá sendo avaliado. Então, vou até comentar aqui. Fabiana, 1 estrela. Preço bom, porém, ingredientes de pouca qualidade. Bolo seco e esfarelando. Realmente, vou ter que ficar comentando aqui de comentário em comentário. Pra defender esse bolo. Porque realmente eu vou defender. Porque não tem nada a ver com o que está nas avaliações. Às vezes o lugar foi avaliado há dois anos atrás. Já mudou completamente. E acaba indo lá pra trás na fila das avaliações. Sendo uma coisa muito gostosa. Jaqueline, 1 estrela. Brigadeiro do bolo ruim e seco. Gente, não dá. Não dá pra defender. Priorizo, sim, o de pior avaliação. Ele foi muito mais gostoso, na minha opinião. Molhadinho. Delicinha. E com um ótimo custo-benefício. Porque ele realmente custou praticamente a metade. Então, agora, eu vou me deliciar aqui no meu bolinho. E é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brigadeiro. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.